Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vim fazer o vlog do show do Bruno Mars, dia 22 de novembro, ver se é meu morumbi. Eu vou, como sempre, com a Malu, né? Eu acho que é o primeiro show que eu tô gravando, nos outros que eu fui eu não fiz vlog. E esse é o primeiro show que eu tô gravando pra vocês. E eu estou aqui com a minha vada, oi? Minha avó. Ela tá me levando pra casa da Malu, que é a minha prima. Vocês já conhecem, né? Pra gente ir. Vai eu, minha tia, meu tio. Eu, minha tia, meu tio. Minha prima, minha tia Malu. E eu só tô gravando com o celular agora, porque depois eu vou gravar com a câmera, porque com o celular eu posso me ver, né? Eu tô comendo uma banana, porque eu tô ansiosa. Eu não tava ansiosa até ontem. Aí bateu. Então, quando chega lá, eu gravo mais. Ah, eu tô com os meninas, look do dia, tá? Eu tô com essa roupa aqui. E é isso aí, até daqui a pouco. Tô gravando um vlog. Amor! Dá oi. Chegamos aqui. Agora, gente, tem um bebê chorando agora. Nossa, meu coração! Gente, chegamos aqui nos estádios. São Paulo Futebol Estadio. Cícero. É aí. É aí. Cícero. Malu. Tietchan. Ui! Eu vou gravar pelo celular, agora eu tô com a câmera, porque dá pra dar zoom. Mas eu vou gravar só quando começar o show com a câmera. Por enquanto, é... Gente, tá escrito só A.B.? Onde é que é melhor o primeiro agora? O primeiro? Eu não quero, gente. Vamos achar o lugar primeiro, porque... É. Vamos. Estamos indo, Peoples. Ela tava por ali, eu não sei. Não, então vai você primeiro, depois eu volto. Galera, chegamos aqui. Tá, tipo, vazio. Tá aqui no... Tá bem vazio ainda. Nossa, tinha que ter um sete de pouco. Saudade de ficar na pista. Eu senti um pouco, falaram que é a... Duas saídas nos fundos da pista, o Flux do Pau. O Rio não nem teve o Chigre, né? Todas as demais saídas encontram-se devidamente sinalizadas e desobstruídas. É o John, é o John. É o John. O senhor, é o John. O que é que era? O Pressura que é... Pode ser de-a. Aleia! O que é? É o John. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara tem que ficar desculpando Chega! Gente, olha como tá cheio agora Foi o show do Joe Foi o show do Joe Foi muito legal, sabe? Todas desinstruídas Deberam indescribidas Tá na cabeça do tamanho Não estou pra um rato Não! Sweetie Com a olhada do que é Que bom! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.